Bom galera, o Roman Reigns alcançou então mil dias de reinado com seu título universal da WWE Vamos fazer uma retrospectiva aqui então desse reinado dele, detalhe por detalhe Então sem mais delongas vou pedir pra você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa porque como vocês estão vendo tudo começou no Summer Slam de 2020 Quando ele retornou depois de meses afastado, fazendo uma re-turn atacando o The Finn Brie White E também ali então atacando o Braun Strowman, havia acontecido uma luta entre eles O The Finn havia vencido o Braun Strowman e conquistado o título universal Vem o Roman Reigns e pega ali o título universal demonstrando que queria aquele cinturão Vamos lembrar que o Roman Reigns havia sido campeão universal em 2018 E então havia tido a sua leucemia tendo que abandonar o título e depois nunca foi atrás do título Ele até iria atrás do Goldberg quando o Goldberg foi campeão ali no começo do ano de 2020 Mas teve a pandemia e ele não pôde participar da Wrestlemania Então ele vem revoltado E ainda por cima se une ao Paul Reigns Na mesma semana do Summer Slam íamos ter ali o Payback Foi até um negócio diferente E ia ter então um combate triplo O The Finn contra o Braun Strowman contra o Roman Reigns Mas o Roman Reigns não havia assinado o contrato para participar daquela luta Então só o The Finn e o Braun Strowman estavam lutando até então E realmente foi uma luta bem interessante entre eles Estavam destruindo tudo O Roman Reigns então vem ali no finalzinho Assina o contrato para entrar no combate Vem com uma cadeira E já chega lá só para fazer a contagem e ser campeão Não deu muito certo O The Finn soube resistir bem ali Quase que o Roman Reigns ainda se complica Mas no final finalizou o Braun Strowman E conseguiu então conquistar o título universal da WWE Firmando de vez ali a sua Hill Turn Com o slogan de Venha, destrua todo mundo e vai embora Foi exatamente isso que ele fez E aí então Se aliando ao Paul Reigns Conseguiu se tornar campeão universal da WWE Título que ele segura até os dias de hoje Na sequência ele embarcou numa storyline junto com o Jey Uso Porque ele tentou dar uma moral para o Jey Uso no começo O Jey Uso meio que ficou virado contra ele Porque o Roman Reigns começou a lidar algumas duras ali De mudança de postura E de que o Jey deveria seguir os seus passos Porque ele era o chefe da família O Jey não concordava muito com isso E aí meus amigos A gente teve ali então Uma rivalidade entre eles No Clash of Champions ali A gente teve o Jey Uso enfrentando o Roman Reigns E o Roman Reigns estava ali meio que espancando o Jey Uso Dando uma surra no Jey Uso Mas não finalizava a luta O que aconteceu? Depois de tanto ele bater no Jey O seu irmão ali O Jimmy Jogou a toalha Estava ali presente Para fazer com que a luta parasse Para fazer com que o Roman Reigns Vencesse por desistência Não parou por aí No Hell in a Cell Iam ter ali então A disputa para ver Quem seria o chefe da família Jey Uso ou Roman Reigns Uma Hell in a Cell match Que teria a estipulação de I quit Só acabaria quando um dos dois desistisse O Roman Já tinha analisado de tudo Já no Jey Foi ali para Dar uma estil estepada No Jey até E o Jimmy teve que vir Para falar para ele parar Porque Caraca Você está passando dos limites Você É nosso primo Você é da família Cara O que você está fazendo? O Roman ficou bem bolado ali Bem triste Mas rapidamente Ele começa a atacar O Jimmy Uso O irmão do Jey E aí então O Jey teve que Falar Eu desisto Porque estava vendo Seu irmão apanhando E aí Não suportando aquilo Conseguiu ali então O Roman Reigns Vencer com essa estratégia E a partir dali Então Se firmar definitivamente Como chefe da tribo De Samoa E sendo chefe da tribo O Jey Uso Gostando ou não Teria que o seguir E foi exatamente A partir daí Que isso começou a acontecer O Jey Uso Se tornou fiel A Roman Reigns Até os dias de hoje Até mesmo o Jimmy Irmão dele Sendo atacado Pelo Roman Reigns Ele não parte Para cima do Roman Ele é fiel A Roman Reigns A todo custo Mesmo sabendo Que algumas coisas Ali são injustas Mesmo sabendo Que algumas atitudes Do Roman Reigns Ele não concorda Ele simplesmente Se cala E respeita O Roman Reigns Ele embarca Numa rivalidade Também com O Drew McIntyre Campeão mundial Do Raw Para o Survivor Series Teríamos ali Um combate De campeão Contra campeão E aí Então os dois Se enfrentam Inclusive Até se pensava Que poderia ser O Randy Orton Adversário do Roman Reigns Porque o Randy Orton Era o campeão Mas acabou Que foi o Drew Zão mesmo E O Jey Uso Mais uma vez Foi decisivo Para interferir na luta Que foi muito boa E fazer com que o Roman Reigns Se mantivesse ali Então invicto Não era valendo Nenhum dos títulos Mas mesmo assim Derrotou o campeão Do Raw Mostrando que ele Era o campeão Principal ali Definitivamente Ele precisava Ter essa vitória Para mostrar Que o seu reinado Era o número um Para não ter nenhum Outro campeão Acima dele A gente teve também Num show do SmackDown Ele defendendo mais uma vez Com sucesso Seu título Contra o Braun Strowman Tivemos no Chelsea Então ali Uma rivalidade dele Com o Kevin Owens Que se iniciava O Kevin Owens Toda hora ali Tinha o Jey Uso No seu pé ali Atrapalhando No Chelsea Por exemplo O Roman Reigns Conseguiu Reter ali E derrotar O Kevin Owens Subindo na escada Pegando o título Depois Num show do SmackDown De Natal Ele derrota o Kevin Owens Mais uma vez Pelo título Numa steel cage Escapando ali Da jaula Quando o Jey Uso Já havia algemado Ali o Kevin Owens Para não conseguir sair E no Raw Rumble Acho que foi a luta Mais legal entre eles Uma das melhores lutas Desse reinado Do Roman Reigns Last main stand Não tinha público Então eles puderam Usar a arena toda Ali na luta O Roman Reigns Atrapalando o Kevin Owens Teve a cena final Ali que o Roman Reigns Não conseguiu se levantar Que ele estava amarrado Ia dar 10 segundos Ele teve que Puxar o juiz ali De última hora Faltando um segundo Faz um golpe baixo No Kevin Owens Depois E vence ali o combate Last main stand Se mantendo como campeão A gente teve No Elimination Chamber Ali Um combate Que definiria ali Então O desafiante Do Roman Reigns Para aquele Elimination Chamber Que depois da luta O cara que vencesse O Elimination Chamber Ia ter que Depois enfrentar O Roman Reigns Botar nessa regra O Paul Reigns Era muito ligeiro O Daniel Bryan Vence Ainda dá um calor Do Roman Reigns O Roman Reigns Achando que ia ser fácil Levou ali um reversal Levou um yes luck Mas depois ali Conseguiu Vencer o Daniel Bryan Aproveitar que o Daniel Bryan Ele estava completamente Cansado Depois daquela Elimination Chamber Match Não parou por aí No Fastlane Eles foram ter Mais uma vez Ali um combate Dessa vez Desde o começo Com o Ed Sendo juiz Ali Auxiliar do combate Porque o Ed Havia vencido O Royal Rumble Match E escolhido o Roman Reigns Para o WrestleMania E aí meus amigos Tem lá o momento Que o Daniel Bryan Consegue fazer o Roman Reigns Dar até paut Pela primeira vez E única até hoje O Roman Reigns Desistiu Porém O juiz estava caído E o juiz auxiliar O Ed Nem prestou atenção Porque o Daniel Bryan Havia acertado ele Sem querer querendo E o Ed Ficou furioso Então ele só apareceu ali E deu uma surra Nos dois E pronto E aí depois O Roman Reigns Conseguiu Se manter como campeão Na WrestleMania Então rende um combate De Daniel Bryan Ed E Roman Reigns Pelo título Universal da WWE E aí tem aquela cena Épica no final Do Roman Reigns Empilhando os dois Ali na contagem E conseguindo sair Campeão Universal da WWE Com as ajudas Do Jey Uso Que era impressionante O quanto o Jey Uso Ajudava o Roman Reigns A todo custo O Jey Uso Cresceu muito também Mesmo solo Ele conseguiu ali Vencer algumas coisas Estando ao lado Do Roman Reigns E também saiu ganhando Ele não era só um capacho E aí depois Temos aquele SmackDown Onde o Roman Reigns Resolveu dar mais uma chance Para o Daniel Bryan Pelo título Mas a exploração É a seguinte Se você perder Você nunca mais Vai voltar Para esse show Novamente Ou seja Você vai ter que sair Da WWE E foi exatamente Isso que aconteceu O Roman Reigns Derrota o Daniel Bryan O Daniel Bryan Sai da WWE Ele expulsa o Daniel Bryan Da WWE Onde até hoje Não voltou ainda Não sei se voltará Um dia Pode ser histórico Pode ser a última luta De Daniel Bryan Da WWE O Roman Reigns Que nos fez esse favor Obrigado Roma Depois ele embarcou Numa rivalidade Com o Cesaro Rumo a WrestleMania Backlash Onde ele conseguiu Então passar por cima Do Superman Suíço E se manteve Como campeão universal Inclusive foi quando O Sérgio Rollins Deu a primeira encarada No Roman Reigns Dando a intele Que estava feliz Porque atacou o Cesaro Mas também já plantando Uma pedrinha ali A gente então Teve ele na sequência No Money in the Bank Rivalizando ali Com o Edge O Edge Tinha retornado Mais uma vez Querendo o Roman Reigns No combate Um contra um E foi um combate Que ele se saiu Muito bem ali Fazendo o Roman Reigns Sofrer Só que é aquilo O Seth Rollins Interferiu Nesse combate Duas vezes Inclusive O Jesus Já tinha interferido E por conta disso O Edge O Edge acaba perdendo Para o Roman Reigns Mas depois do combate Teve que defender Seu título Contra o Finn Balor Em um show O poster principal Né E aí então Tem lá a cena Que o Finn Balor Está perto de ganhar E de repente As cordas do Wing Ali Quebram Caem E o Finn Balor Cai ali das cordas Até hoje Não foi explicado O que aconteceu Os caras falam até Acho que foi Deus Foi a natureza Que salvou o Roman Reigns Até porque Enfrentava o demônio Então foi protegido E aí então Roman Reigns Finaliza o Finn Balor E consegue se manter Como campeão universal Com essa sorte danada E a partir dali Os caras começaram A apontar para cima De reconheçam Dando a entender Que era algo divino Que estava acontecendo Com o Roman Aí Finalmente Ele vai para o confronto Contra o Brock Lazar Que havia retornado No Kralju De 2021 E foi um combate Que Teve ali A situação do Poeima Porque o Poeima Não sabia de que lado Ficava Ele ficava agindo Como um agente duplo Tanto do Lesnar Como do Roman Reigns E aí acabou que Após a interferência Do Zuzo Foi decisivo Para o Roman Reigns Vencer o combate E seguir como campeão Universal Mas todo mundo Viu que a rivalidade Não tinha acabado por ali A gente teve o Roman Reigns Enfrentando o Big E Que era campeão mundial Na hora da WWE E então Foram enfrentar-se ali Campeão contra campeão No Survivor Series Roman Reigns Conseguiu vencer A gente teve no Day One Então ali Marcado um combate Do Roman Reigns Contra o Brock Lesnar Porém O Roman Reigns Havia pegado O Kocada Vitus Semanas antes ali Então foi cancelada Essa luta E de última hora Foi colocado O Brock Lesnar Para disputar O título mundial E ele Vai lá E vence O título mundial No Day One Para o Royal Rumble O Roman Reigns Embarcou Numa rivalidade Com o Seth Rollins Eles simplesmente Marcaram de última hora Seth Rollins E o Roman Reigns O Seth Rollins Então ali É o cara Que talvez até hoje Mais tem entrado Na cabeça do Roman O Shield Ainda abala muito O Roman Reigns A traição O ódio Que o Roman Reigns Tem do Seth Rollins Ele disse muito Isso de uma forma Bem clara Ele vem ali Com a roupa do Shield Inclusive no dia da luta Para tentar Ainda mexer mais Ainda com a cabeça Do Roman Reigns E até então Foi o único cara Que o Roman Reigns Não conseguiu vencer Que ele foi derrotado Ele perde o combate Para o Seth Rollins Por desqualificação Ele faz a guilhotina Seth Rollins Coloca a mão na corda E com isso O Roman Reigns Não larga E acaba dando Desqualificação Ali então E eles até então Não tiveram ainda Uma revanche Até os dias de hoje A gente teve ali então Uma coisa que Eu até esqueci de falar Lá atrás Quando o Jimmy Uso Retorna de lesão Ele chega E ele não gosta muito De como o Jay Estava agindo De ficar ali Muito na cola Do Roman Reigns Então ele Não aceita Se unir a Roman Reigns De jeito nenhum Até que o Jay Convence o Jimmy Uso Definitivamente E aí então O Jimmy e o Jay Se unem ao Roman Reigns Ali então E Conseguem Ficar unidos Inclusive Juntos conseguem Ainda serem campeões De tags Com a ajuda do Roman Reigns Enfim A gente tem ali então O Roman Reigns Embarcando Numa rivalidade Com o Goldberg Para o Super Showdown Antes da Wrestlemania E o Roman Reigns Passa pelo Goldberg Também Faz a guilhotina E faz o véio morrer E nunca mais Goldberg lutou Na WWE Pode ter sido A última luta De ele na WWE Então também Pode ser algo épico Ele pode ter sido No caso do Roman Reigns Pode ter sido O cara Que aposentou O Goldberg Da companhia Não só o Bryan Seria bem louco isso A gente teve Na Wrestlemania Então ali Um combate de campeão Contra campeão Roman Reigns Contra Brock Lesnar Na Wrestlemania 38 Lesnar vinha de título mundial Vitória no Royal Rumble Vitória na Nation Chamber No Day One E o Roman Reigns Então passa por cima Do Brock Lesnar E sai da Wrestlemania 38 Como campeão Indiscutível Na WWE Unificado O Universal Ainda seguiu Com seu reinado Mas agora Dicionado Título da WWE Junto E aí Nesse período Os usos Começam a crescer Junto com o Roman Reigns Também Eles eram campeões De tag Os SmackDown Já fazendo um reinado Histórico E o Roman Reigns Ainda ajuda eles A conquistarem O título de tags Unificado Então eles Igual o Roman Reigns Também tinham Dominado totalmente As duplas Com o passar do tempo Conseguiram até mesmo Manterem o reinado Deles E se tornar o maior Reinado da história Das tags Passando o recorde Do New Day Enfim Roma também Entra numa rivalidade Com o Matt Riddle E derrota o Matt Riddle Pelo título universal Colocando uma estipulação Que depois o Riddle Nunca mais poderia Ter uma chance Por aquele título Enquanto ele fosse campeão O Lesnar retorna Depois de Rivalizar com o Roman Reigns Rumo ao SummerSlam E eles tem aquela luta Last Man Stand Onde foi muito Muito legal E com muito esforço Com interferência do Thierry Com a pasta Do Money in the Bank Com o Zuzo E tudo mais Eles fazem o Brock Lesnar Ficar 10 segundos caído E o Roman Reigns Então ali Permanece campeão Indiscutível da WWE A gente teve no Clash At The Castle Roman Reigns Contra Drew McIntyre Uma luta épica Com interferências Com Tyson Fury Com Austin Theory Com Financiers Onde foi a estreia De Solo Secoa No roster principal Onde ele atrapalha O Drew McIntyre De última hora E com isso O Roman Reigns Se mantém campeão ali Graças ao Solo Secoa Que fica então Na stable Nesse período O Samizan Estava começando A querer entrar Ali na Bloodline No começo Parecia ser só Um interesseiro E depois os caras Foram começando A gostar dele Principalmente O Jimmy Uso Aí meus amigos O Roman Reigns Rivaliza com O Logan Paul Rumo ao Crawl Tem lá uma luta Bem interessante Teve lá a participação Do próprio Jake Paul Mas no fim das contas Temos ali então Roman Reigns Permanecendo campeão Mais uma vez A gente no Survivor Series Teve ali então Toda a Bloodline Unida Enfrentando ali Uma aliança De Kevin Owens E dentre outros Lutadores ali Que estavam contra Esse grupo E o Samizan Consegue provar Sua lealdade A Bloodline Se vira contra o Kevin Owens Ajuda a Bloodline Então a vencer E a partir dali Então a Bloodline Saiu por cima E o Samizan Dava a entender Que estava Se tornando um membro Honorário ali do grupo Estava muito bem recebido O Jay Uso Que sempre desconfiou dele Estava do lado dele Mas o Roman Queria castigar O Kevin Owens E o Samizan Estava dando a entender Que não era a favor Daquilo Porque afinal Ainda O Kevin Owens É amigo dele Mesmo sendo inimigo Mas agora são amigos Enfim Toda hora isso muda E quando ele ia ser Castigado Pelo solo Se com a manda Do Roman Reigns O Jay Uso Impediu E ficou do lado Do Samizan Naquele momento No Royal Rumble O Roman Reigns Derrota o Kevin Owens Mais uma vez E depois da luta Eles queriam castigar Definitivamente O Kevin Owens E o Roman Reigns Queria que o Samizan Fizesse aquilo O Samizan Se recusa A atacar Ali então O Kevin Owens E na verdade Ataca o Roman Reigns Traindo o Roman Reigns Então ali Traindo a Bloodline E com isso Ele é espancado Ali por todos Exceto pelo Jay Uso Que naquele momento Específico Resolve Ficar com pena Do Samizan E resolve ficar Do lado do Samizan Mas depois Ali então No combate Que eles tem No Elimination Chamber Roman Reigns Versus Samizan Lá no Canadá Toda a torcida A favor do Samizan O Jay Uso Toma partido Escolhe o lado Da família Escolhe o lado Do Roman Reigns E atrapalha E atrapalha A Samizan Naquela luta Fazendo com que O Roman Reigns Permanecesse campeão Aí rumo A Wrestlemania 39 Cold Road Seria o desafiante Do Roman Reigns Já que ele venceu O Royal Rumble De 2023 E eles tem O combate No evento principal O combate Muito disputado Vários momentos Dando a entender Que o Cold Road Venceria Até que de última hora O Solo Secoa Que já havia sido expulso Volta Dar uma dedada No Cold Road Salvando a pele De Roman Reigns De última hora E Roman Reigns Permanecendo Como campeão Indiscutível Da WWE Nessa Wrestlemania 39 Graças ao Solo Secoa E É isso Aí meus amigos Tivemos o Roman Reigns Querendo disputar O título de Tags Contra o Kevin Oiz E o Sami Zayn Que acabaram Com o reinado histórico De Jimmy J. Uso Que também não conseguiram Vencer a revanche Eles se unem ao Solo Secoa Para tentar ganhar Esses títulos Não consegue Porque o Jimmy Uso Ele trai no meio Da luta Né E com isso Kevin Oiz E o Sami Zayn Permanece Ele como campeões De Tag E o Roman Reigns Então Acaba não conseguindo Ali então É Pegar esses títulos Ainda assim Completou mil dias Justamente nesse Pay Per View Hoje já passa De mil dias E é isso Aí a gente pode Citar algumas coisas Aqui A parte Já teve também Um dia lá no Rock Ele apareceu Para lutar contra o Big E o Bob Ledge Um combate triplo E venceu ali Então Os dois Teve ali então Além disso Outras participações Dele Live events Por exemplo É que live event Não é show oficial Né Então Não dá para a gente Contar totalmente Mas por exemplo Teve o combate Lá no último Smackdown Do ano passado Dele unida Ao Sami Zayn Perdendo para o John Cena E o Kevin Owens Né Ele não perdia Nenhum combate Nem sequer em equipes E aí teve sua primeira derrota Ali Não levou contagem Até hoje não levou contagem Ainda Mas o Sami Zayn Levou por ele Foi ali inclusive Que começaram as desconfianças Em torno deles Né E aí então Meus amigos É isso Roman Reigns Hoje aí Não tem mais Jimmy uso do seu lado O Jay não sabe o que faz O solo se cura Por enquanto sim Paul Reina também Roman Reigns Mais de mil dias Campeão E contando Vai batendo recordes Como é que vocês acham disso